Pois é, pessoal, parece que já temos mais uma polêmica no Ministério do Lula. A Ana Moser, a ministra do esporte, disse que é esporte, é entretenimento. Não é esporte, não esquece esse troço, não vai ter investimento, não, deixa, sai pra lá. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Babu, Peter Petista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a notícia não é de todo ruim, não, tá? Porque aquilo que eu falo pra você, se ela considera que não é esporte, então não vai querer regulamentar esse troço. Sem regulamentação, tudo é melhor. Ao invés de regulamentar qualquer coisa, só piora aquela coisa. Então, pelo menos, o pessoal do esporte se livra de regulamentações e coisas do gênero, né? Agora, o que ela disse aqui foi o seguinte, o argumento que ela usou foi que, não, que é esporte é quando depende apenas do desempenho da pessoa e coisa e tal. E aqui, ó, a meu ver, o esporte eletrônico é entretenimento. Uma indústria de entretenimento não é esporte. Então, o que você fez enquanto jogava videogames foi se divertir. Você não praticou esporte, você se divertiu. Essa foi a resposta dela aos entrevistadores, que disse pra ela que tinha praticado esporte durante o pico da pandemia jogando FIFA, né? A ministra rebateu um dos argumentos mais comuns usados pra associar o esportes ao esporte tradicional. A rotina de atleta, que tem um jogador de videogames, que treina e coisa e tal, esse negócio todo. Aí ela fala, ah, mas o pessoal treina. Mas eu falei esses dias. A Ivete Sangalo também treina pra dar show. E ela não é considerada uma atleta da música. Ela é uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação, ela é fechada, não é aberta como esporte. Olha, eu não sei não, tá? Porque do jeito que são esses programas, essa questão de que, ah, é fechado no próprio esporte, que é fechado no próprio código, o código determina quem ganha, eu não sei disso não, tá? E por outro lado também, tá cheio de regra no esporte, que também limita o que pode ser feito na vida real. Então o esporte, digamos, tradicional, o esporte não eletrônico, ele também tem um monte de limitações ali, né? Então não é totalmente imprevisível também o esporte tradicional, né? E daí ela falou que a ONG Atletas pelo Brasil, da qual a jogadora foi atuante, lutou e fez uma ação muito forte pra que a lei geral do e-esporte não deixe o conceito de esporte mais amplo, o que permitiria o encaixe dos e-esportes. E no momento do texto do trabalho, permite esse encaixe, mas o texto atual no plenário fala apenas em atividades predominantemente físicas. Ou seja, olha só, é isso que eu tô falando que é o lado positivo. No final das contas, uma regulamentação que tava incluindo o e-esportes junto com os esportes vai deixar de incluir ele, né? E ano passado a gente lutou pra não ter o Atletas pelo Brasil, pra lei geral do esporte não ser aberto o suficiente pra que se encaixe esportes eletrônicos. Não pode, não sei o que lá, só esporte raiz e coisa e tal, né? Enfim, minha opinião sobre isso. Eu acho que, meu amigo, o governo não tem que se intrometer em nada. O fato dela achar isso, ela tem o direito de achar o que ela quiser, ninguém se importa, né? Esporte é esporte? Se você considera que sim, é, pô, que diferença faz xadrez é esporte? Xadrez não tem muita atividade física, no entanto, se considera esporte. Ping-pong é esporte? Não sei, enfim. Tem um monte de coisas aí, limítrofes, nessa história, eu acho uma besteira limitar isso daí. Olha só, eu acho muito pouco provável que esportes não faça parte de Olimpíada em algum momento do futuro. Por que isso? Pela popularidade. A gente sabe que, ah, você considera que não é esporte e coisa e tal, beleza, você pode considerar o que você quiser. O fato é, tem uma audiência enorme, pode ir nesses campeonatos de esportes aí, tem um monte de gente querendo assistir o pessoal jogar. Pela popularidade, pelo negócio, vai acabar um dia, mais dia, menos dia, a gente vai ver esporte nas Olimpíadas ou em outros eventos de grande porte aí. Então eu não vejo nenhum problema nisso daqui. Eu acho que é, mas por outro lado, eu acho positivo porque significa que o governo não vai interferir no esporte, vai deixar ele de fora, vai regulamentar só o esporte tradicional. Então também acho extremamente positivo isso daí, né? Então beleza. Agora deixa bem claro como é que é a visão corporativista desse pessoal socialista, né? É o que eu falo pra vocês, o pessoal tem uma visão de esquerda no mundo muito progressista. Por quê? Porque a esquerda nos Estados Unidos, ela é progressista, ela é uma esquerda que quer abraçar coisas novas. Na Europa também você tem essa visão da esquerda mais progressista, até mais do que a direita, que é mais conservadora e coisa e tal. Aqui na América Latina, eu sempre alertei o pessoal pra isso. A esquerda aqui no Brasil é diferente. Gente, a esquerda aqui é retrógrada, a esquerda aqui é marxista, ela ainda acredita naquela ideia absurda de que revolução marxista tem alguma lógica e coisa e tal. Gente, nos Estados Unidos e na Europa o pessoal já superou isso daí, já sabe que pode ter algum maluco ou outro querendo socialismo estilo soviético? Sempre tem, maluco sempre tem em todo lugar. Mas é um ou outro. Em termos de geral, a sociedade como um todo superou isso porque viu o exemplo muito claro lá da Alemanha, das tragédias que foram as antigas repúblicas soviéticas, como a economia foi devastada pelo comunismo, pela tentativa de planejamento central. Aqui no Brasil, o pessoal por algum motivo ainda acha que dá pra... Não, se a gente planejar direitinho, se a gente tiver um governo enorme com um monte de coisa, você consegue fazer isso. E um outro aspecto muito importante do socialismo aqui no Brasil é o corporativismo, é o sindicalismo. As pessoas veem, não, eu quero proteger o meu, eu tenho que regulamentar minha profissão aqui pra não deixar os outros entrarem, pra proteger o meu mercado, pra ninguém fazer competição comigo. Quando isso é uma burrice, o ideal é estar todo mundo competindo. Quanto mais gente tiver no mercado, melhor. O mercado fica mais dinâmico, as coisas melhoram, as pessoas buscam melhores oportunidades. Acaba crescendo o mercado muito mais. Essa visão sindicalista, cartorial, de que não vou me proteger aqui. Vocês viram a fake news que estão fazendo agora com a questão daquelas... da desregulamentação de não sei quantas profissões que estão falando agora. O pessoal está dizendo assim, não, que vão acabar com o diploma, porque o diploma não vai valer mais nada, porque agora qualquer pessoa pode fazer aquela profissão. Não, é lógico que o diploma continua valendo. O diploma vale porque ele atesta que você tem uma qualidade de treinamento específica. E é o que ele deveria significar mesmo, que você estudou aquele assunto, que você é um especialista naquele assunto. Eu, se fosse contratar alguém pra fazer uma casa, eu contrataria um engenheiro. Agora, a questão toda é a seguinte, é uma burrice você ter uma lei obrigando você a contratar engenheiro. Isso daí é clubismo. Por quê? Porque, de repente, eu quero construir uma casinha de cachorro e daí eu não vou contratar um engenheiro. E, aliás, também é outra coisa. Tem pedreiros aí com experiência e coisa e tal que você conhece, que você sabe que são plenamente capazes de fazer uma casa, não precisa de engenheiro, não precisa de arquiteto, não precisa de nada. Então, ou seja, esse tipo de coisa, no final das contas, é uma besteira, só prejudica todo mundo, não ajuda ninguém, não ajuda nem os próprios engenheiros, porque o mercado acaba ficando estagnado. Então, não, desregulamentar profissões não quer dizer que a profissão deixou de existir, nem que o diploma deixou de ter validade. É lógico que o diploma tem validade, porque você prova para quem vai te contratar que você tem aquele conhecimento. Essa é a função do diploma. Não é criar barreiras para você entrar na profissão. Essa é a visão sindicalista, cartorial brasileira, que não, você tem que ter um papelzinho carimbado para você poder fazer determinada coisa. Pô, gente, supera isso, cara. E que bom que ela acha que esporte não é esporte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau. Tchau.